Hoje, puta PT boy, sai bebê cuti, com a gata sexy Hoje, vou rebolar pro pai, mostra como é que faz, uma gata sexy E ela sai, que não para mais 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 E ela, fa, 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 em bichinho, bit boy Mais outra firma Natal, introdução, estando em risco, é tudo nosso Pensa em barra Hoje, puta PT boy, sai bebê cuti, com a gata sexy Hoje, vou rebolar pro pai, mostra como é que faz, uma gata sexy E ela sai, que não para mais E ela sarra, sarra, tô rancando, sarra, sarra, faça Que que não para mais, e ela sarra, vai Que que não para, e ela sarra, vai Que que não para mais, salsa de rau A unha só salsa de rau, negão, quebrou Olha o Felipe da Terezina, é a nós Valeu, Ana Silveira, toma cabana